Olha aí a pedida da gauchada, o pessoal pediu já faz dias ou meses a música rancheira Mato e Amargo O pessoal disse que quer tocar aí nas invernadas que está para chegar Aí é o mês de setembro, comemorada a Semana do Gaúcho E esse solo é um solo grande, portanto não tem como falar todas as notas que ficaria mais de uma hora de vídeo Então vou gravar aqui, vou dar algumas dicas e vou gravar bem lentinho Para que você possa tirar sem eu ter que falar o nome de todas as notas Vamos lá então, essa música é tocada em Ré Maior e é uma segunda parte tocada em Sol Maior Rancheira Esse é o vídeo E já começa aqui no Ré Maior então, começando assim Já vou dar a segunda alternativa E a terceira Essa terceira chama C Trinado Que ficaria A segunda E a mais simples Volta uma notinha Então vocês viram que é baseado em arpejo Resposta a escala A mais bonita é o Trinado Aí repete essa parte Aí vai vir uma parte Novamente A original com o Rafael Rossi A frase é essa Já na gravação da Mery Terezinha é Aí você pode escolher A qual? A original A original Ou a outra Vamos lá no Sol A parte no Sol A primeira Música Dá para fechar com uma escala Terça, escala simples Ou terça De novo essa parte Música Sempre igual Música Aí repete e joga o final Música Ou terça Vem mais uma parte aqui em sol Em arpejo Música Música O mesmo final Aí como a medrezinha tem uma outra parte aqui Música E volta para o começo É a mesma É a mesma parte E aí para terminar vai ter uma parte diferente Música Mais lento Música Então Ela é excelente Como ela é muito grande Eu não tenho como falar todas as notas Então Você que já toca mais legalzinho Aí vai entender com certeza Porque foi bem lentinho Música Inclusive com o dedilhado que eu estou postando aqui Você toca ela bem tranquilo Música Música Ia repetir mas não há necessidade de repetir Aí vem a parte Música Música Repete e joga o final Música Aí começa tudo de novo E para terminar vai entrar essa parte Música O baixo todo mundo já sabe que é Música É o mesmo baixo de rancheira De valsa Só que um pouquinho mais de staccato Mais né Música 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 Música